Aportil apela para passageiros de atua o ter horário no etiquete de Rô Berlín-Ramelau, a nesta antes. Aportil apela para passageiros de atua o horário de operação Rô Berlín-Ramelau-Dili-Uekusi, o de tudo a dedo peregrino, o de si o de Kusi, o de si mu visita a Papa Francisco-Mai Timor-Leste. Aportil apela para passageiros de atua o horário de operação Rô Berlín-Ramelau-Dili-Uekusi, o de si o de Kusi, que funcionamento etiquetado no horário Rô Berlín-Ramelau funciona normal, a nesta antes. Esclarecemos o público que o horário de Berlín-Ramelau-Dili-Uekusi, o de si o de Kusi, 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 o horário fixo, que a data termina o de Kusi, e depois a genteual natureza normal, aбыro normal, a hora horário não bon, mas a genteage quem é terminado antes. Depois da eventos, visitamos Paponejo-Tona, então a filha fala para a vida, é um processo normal. A genteage quem é termina o horário não bon, a pessoa é oito dólares. Antes, 60% é oito dólares, cinco dólares cada emenda. Depois, no normal, a pessoa é oito dólares. E a visita apostólica a Papa Francisco Maitimor-Leste a Portil Ratum Tiquete para Peregrino Sira o valor dólar lima cada passageiro no Rússio Domingo para Uen, Operação Rô Berlim-Ramelau se funciona normal antes de o folha em Tiquete dolar o alo cada passageiro. E a bíblia se parte a Portil agradece para Peregrino o seu ecuci rio na tosida e tornou o resino no alo nebedurante nem lámoso problema e a peregrinação o seu ecuci maidele. Santina de Jesus, Tito Silva, Gémen.